Hoje, o repórter Ailton Pinturas, neste momento está aqui agora na rua Abílio Alves Fernandes, o número 550, onde nós vamos estar aqui começando a pintar a casa de Dona Zene. Essa casa de Dona Zene, ela foi contemplada com um projeto que eu estou criando, que começa agora, o projeto à frente da minha casa mais bonita. A pessoa não vai pagar nada, entendeu? Então, esse projeto eu quero levar para todos os bairros de Teixeira e de Preto, para as pessoas necessitadas. Então nós vamos aqui agora, Dona Zene, deixa eu falar para a senhora, o que o senhor está sentindo? Muito alegre, né, porque está de bom coração, você vai fazer o trabalho. Estou cobrando alguma coisa aqui, estou? Não, não. Não é de graça? De graça, estou da boa vontade, né, e aceito. Obrigado pela sua participação. De nada, já. Está aí. Daqui a pouquinho você vai ver a senhora. Mostra aqui, João. Mostra aqui, João. Agora, João Vitor. Mostra aqui agora, para você ver como é que vai ficar depois essa casa bonita. Olha só. Está vendo? Daqui a pouquinho vocês vão conferir na Insta. Está bom? Tchau. Tchau. Tchau.